Eis que Deus é minha salvação Não temerei, confiarei Pois o Senhor é minha força O meu caminho, a minha salvação Eis que Deus é minha salvação Não temerei, confiarei Eis que Deus é minha salvação Não temerei, confiarei Se o Senhor é minha força O meu cântico, a minha salvação Não temerei, confiarei